Bom dia, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Rafael Esqueta. Hoje eu trouxe aqui de novo uma coisa linda para a gente, geometria, fazer juntos aqui. Mas antes de começar o vídeo, galera, vamos lá deixar aquele like, se inscrever no canal, que não estiver inscrito ainda, e ativar o sininho, porque eu estou gravando vídeo todo dia. Vai lá na opção todos e marca lá, assim você não perde nem vídeo. Bora comigo! Mais um probleminha de geometria, bem prático, enunciado bem pequenininho, do jeito que eu gosto. Olha lá! Ele deu duas semicircunferências, uma tangenciando a outra aqui, bem encostadinha. E traçou o segmento AK, cortando a primeira circunferência em N, a segunda cortando em N e em K. E ele avisa que AK mede L e que MN é igual a N e K. Isso é o principal dado do nosso programa, MN igual a N e K. Aí ele pede para calcular AM, que é essa distância aqui, e MN em função desse L aqui, da distância AK, que é igual a R. Então, o que vamos fazer? Temos que armar um jeito aqui de encontrar uma semelhança. Vamos lembrar aqui do seguinte detalhe. Quando temos assim uma semicircunferência, e a gente pega um ponto qualquer desta circunferência, e liga aos extremos aqui do diâmetro, sempre forma 90 graus. Uma vez lembrado isso, já vai facilitar a nossa vida. Por quê? Vamos fazer um traçado aqui e vamos matar o problema. Aqui, vamos traçar de M até esse ponto aqui, que eu vou chamar de E. Olha lá, vou traçar aqui, M é, por quê? A gente conseguiu 90 graus. Eu falei, né? Daqui até aqui, temos dois extremos do diâmetro, quando a gente liga o ponto aqui e forma 90 graus. Agora, como que a gente vai armar 90 graus aqui? Cuidado! Não vai ser nem aqui, nem aqui, vai ser exatamente aqui no meio. Por que vai ser no meio? Porque, se a gente ligar daqui até aqui, daqui até aqui, vai ser o raio. E vai montar um triângulo isósceles. E toda vez que a gente traça a altura de um triângulo isósceles, ela divide o lado ao meio, ó. Aqui, ó. Agora, eu vou ligar aqui para vocês verem. Ligamos. Ligamos. Olha lá. Um triângulo isósceles de cabeça para baixo. Então, quando a gente traça a altura aqui, divide no meio, ó. Esse lado aqui é igual a esse. Então, para facilitar a nossa vida, o que a gente vai fazer? Ele avisa aqui MN igual a NK. A gente vai chamar MN de 2X, ó. 2X. Aqui também é 2X. Aí fica X para cada metade. Tá? Ou seja, daqui até aqui tem 4X. Se de A até K vale L, então quanto vale de A até N? É L menos 4X. É L menos 4X. Então, a gente vai fazer semelhança o seguinte, ó. O triângulo A, M, E. A, M, E. Triângulo A, M, E. Semelhante ao triângulo. Vamos botar aqui uma letra F, ó. Esse triângulo aqui. A, F, O2. A, F, O2. Tá certo, gente? Por aqui que faz 90 graus. Então, vamos chamar aqui os ângulos. Esse ângulo aqui é a alfa. A alfa 90, eu chamo aqui de teto. Mesma coisa que a alfa 90, então aqui é teto. Vamos fazer a semelhança do triângulo menor para o maior. Olha lá. Qual que é a teto oposto ao ângulo teta do triângulo menor? É L menos 4X. É L menos 4X. Está para oposto ao ângulo teta do triângulo maior. Daqui até aqui. Quanto vale de A até F? Se daqui até K é L, daqui até K é X, de A até F é L menos X. Tá certo? Ou seja, L menos 4X está para L menos X, assim como agora vamos à hipotenusa. A hipotenusa posta ao ângulo de 90. A hipotenusa do menor 2R está para a hipotenusa do maior, que é do A até aqui, que é 3R. Agora facilitou a nossa vida, porque o R soma, olha lá que maravilha, gente. Como o R sumiu, o que a gente faz aqui agora? Multiplica e cruzado. 3 vezes L menos 4X. Vou fazer aqui, olha. 3 vezes L menos 4X. Igual a 2 vezes L menos X. L menos X. Terminando essas quantias aqui, 3 vezes L, 3L. 3 vezes menos 4X, menos 12X. 2 vezes L e 2L. E 2 vezes menos X, menos 2X. Agora acabou, né? Por quê? Aqui tem 3L e aqui tem 2L. Passa o 2L para cá, vai ficar 3L menos 2L. Que dá 1L. Passa o menos 12X para lá, vai ficar mais 12 menos 2, que vai dar 10. Se o L é igual a 10X, o X vai ser igual a L sobre 10. Pronto. Finalmente achamos o X em função de L. Agora a gente quer calcular AM, que é L menos 4X. Então vamos lá. AM é igual a L menos 4X. Mas quem é o X que a gente achou? É L sobre 10. Ou seja, vai ficar L menos 4 vezes L sobre 10. No lugar do X pode ter L sobre 10. Então como é que fica aqui que a gente resolve? 10 vezes L menos 4L. 10 vezes L, 10L menos 4L, 6L. Sobre 10. Podemos simplificar por 2 em cima e 2 embaixo? Dá 3 quintos de L. Achamos o AM, que é 3 quintos de L. E o M e N é 2X. Vou fazer aqui em preto. O M e N é 2X. Só que quem é X é L sobre 10. 2 vezes L sobre 10. Aí a gente divide, simplifica esse 2 aqui com 10, dá 5. Fica L sobre 5. Pronto. Acabou a questão. Não é linda, gente? Olha lá. N e N. Esse pedacinho aqui é 2X, que é L sobre 5. E a N é L menos 4X, que deu 3 quintos de L. Os dois estão em função de L. Eu espero que vocês tenham gostado tanto da questão quanto eu. Peço para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu estou gravando todo dia para vocês não perderem vídeo. Fique com Deus e até a próxima.